Augusto, já pode comprar Banco do Brasil e espera mais. Então, é questão de... É questão de bode e cristal. Não tem como saber até onde o preço vai descer. Eu já acho estranho ter descido até o ponto que desceu agora. Acho que essa queda durante o dia não faz muito sentido. Se você parar para avaliar o Banco do Brasil sendo usado como método de fazer populismo governamental, não é a primeira escolha. Comentei várias vezes isso aqui. Então, assim, você tem a caixa econômica que é fechada aqui, que eu consigo fazer agora menos com a caixa de seguridade tendo o capital aberto, mas, em geral, eu consigo fazer de uma forma mais tranquila como governos, sem tanto olho incomodando ali. Tanto é que a pedalada da Dilma foi na caixa econômica. E o BNDES, que também tem um exemplo clássico, o uso do BNDES para fazer os campeões nacionais, como exemplo aqui conhecido da JBS, é outro ponto ali. Se eu faço aquilo ali através do Banco do Brasil, eu começo a levantar a curiosidade, levantar a orelha de quem está envolvido. O Banco do Brasil é obrigado a divulgar informação publicamente. Não demora muito tempo para aquilo virar um problema. O BNDES é uma caixinha fechada. A caixa econômica é uma caixinha fechada. Então, não vejo porquê, tendo a opção de vários outros bancos estatais que me ajudam a fazer aquilo de uma forma muito mais escondida. Se é a minha intenção de fazer ingerência em instituição financeira do Estado, eu não vejo porquê fazer pelo Banco do Brasil. Essa é a questão. A questão é a lógica do incentivo ali. Não é porque ele vai ser bonzinho. Não é. É só que a lógica do incentivo não me empurra para lá. Se eu tivesse... É como se a PetroRio, a Priu, que estão querendo que eu avalie, diga-se de passagem, o resultado saiu hoje e amanhã a teleconferência eu vou gravar. É como se a PetroRio fosse metade do Estado e tivesse a Petrobras. E a Petrobras fosse de capital fechada. É como se a PetroRio fosse a empresa estatal fechada de petróleo e tivesse a Petrobras com capital meio aberto. Não tem porquê ir na Petrobras, se é outra, não tem que divulgar dado nenhum. Certo? A Petrobras é um problema porque é a única estatal de petróleo e ela tem tanto aquela parte estratégica quanto é de capital aberto e aí não tem muito o que fazer. A ideia que pode ser feita é o quê? Fechar a capital. A ideia é insanidade. Certo? Vai custar o olho da cara aquilo ali. Vai ser um movimento incrível se tentarem fechar a capital daquilo ali. Diga de passagem, o Ciro queria, se não me engano. O Ciro que ia transformar o Brasil numa utopia mágica incrível. Nárnia 2, Nárnia Tupiniquim. Mas assim, não vejo porquê meter a mão no Banco do Brasil, dado que tem capital misto, se eu posso meter a mão na caixa e ter o mesmo efeito, BNDES ter o mesmo efeito. Financiamento, essa é outra. Financiamento a outros países para obra meio estranha, em países que tinha ditadura e por aí vai, todo feito com BNDES, não foi? Então, é esse ponto que eu não vejo. Não vejo porquê meter a mão no Banco do Brasil. Então, eu não estou preocupado. Se o preço tem mais a derreter ou não, aí tem que perguntar para o mercado, porque eles é que estão vendendo. Eu estou comprado, estou tranquilo. Não sei o quanto tem a ceder. Eu já não vejo sentido para a cedida que deu hoje no preço. É, cedida que deu hoje no preço, tá?